Vale-me Deus, é o fim do nosso amor, perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo muda de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis me ver como raiz De uma flor de lis, e foi assim que eu vi Nosso amor na poeira, poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou, morreu No pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu No pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu Vale-me Deus, é o fim do nosso amor, perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo muda de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis me ver como raiz De uma flor de lis, e foi assim que eu vi Nosso amor na poeira, poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou, morreu No pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu No pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu No pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu